eu não sei se você está ouvindo um toque, toque bem baixinho acho que não é para ouvir, olha só, parafuso da bandeja inferior frouxo tá vendo aqui ó, olha a marca que a gente está trabalhando e aí você vem desse lado, esse lado está fixo, tá vendo aqui ó, entre essa arruela e o suporte de sarsis está fixo tá vendo, não tem nenhuma remanchada ali, aí desse lado aqui ó, olha só tá vendo aqui, a parte que trabalha, muito bem, e interessante, o meu pneu desse lado ó meu pneu desse lado aqui, olha só, você pode ver que os três pneus ali estão, era para estar assim ó ou melhor, assim né, isso aqui tá vendo por fora, isso aqui tá comendo por fora e esse aqui comeu por mais por fora e por dentro, acho que foi virado esse pneu também tá vendo, tem desgaste aqui, tem desgaste aqui, enfim, mas a princípio aqui um parafuso solto da bandeja, beleza, vamos fazer o que, tirar fora, a gente tem que ver se essa bucha aqui não estragou também, ficou trabalhando, mas eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que faz o barulho um parafuso frouxo, para vocês aprender, beleza, vem comigo até o final desse vídeo Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Deptão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinopto, Mato Grosso e vamos começar mais o PDA 4x4, PDA, o seu canal de que vai ver, que é lá, se já, viram a introdução do vídeo Toyota Hilux Cabine Simps com a folga ali no parafuso da bandeja, folga no parafuso da bandeja ali ó e o cliente veio para desgaste do pneu do lado oposto aonde está esse parafuso frouxo e é o que tudo indica, só tem amostredor cansado e esse problema na bandeja que a gente vai ter que decidir o que vai ser feito ali tem que tirar a bandeja fora não, então só aperta faz isso não, não faz isso não, você vai fazer lambança, você vai fazer lambança que lambança que você está fazendo garotão você vai apertar algo que está com folga, está desgastado, vai ficar apertado aqui agora vai ficar aqui apertado na primeira freada, no primeiro buraco, ele solta de novo, fica um barulho lá não faz essas lambanças ele veio para resolver o problema de desgaste irregular de pneus, portanto vamos fazê-lo mas para isso você tem que dar like nesse vídeo você ainda não deu like nesse vídeo e você ainda não é inscrito no nosso canal eu não acredito nisso, eu não acredito nisso esse aqui é o canal mais legal do youtube, não é não Geraldão? certamente que sim solta Hilux Cabine Simples Geração Tubarão 2016 e diante com esse problema de desgaste de pneus mas olha só, olha só o que que é um desgaste de pneus aí que está na lona aí aqui atrás, olha, os pneus traseiros estão num estado meia vida ou mais, está vendo? e como é o mesmo pneu, eu acredito que esse pneu dianteiro era para estar na mesma estado de conservação mas desse lado aqui comeu por fora desse lado aqui comeu por fora ou desgastou por fora então a gente vai fazer o que? a gente vai ter que desmontar essa bandeja tem que tirar fora essas bandejas inclusive os lados de cá para a gente examinar aí ali a princípio já vamos colocar um parafuso novo pelo menos e aquela bucha lá que da onde o parafuso frouxo está nela talvez você trocar primeiro aquela bucha certo? quando a gente fala para vocês na mecânica que existem momentos que se troca uma peça só aqui é um desses gravação recebida, ligação interrompida muito bem guirinos vamos lá ferrar o que? ferrar o que? ligação recebida, gravação interrompida o que foi que eu falei isso? é o contrário como eu falei, fala aí gravação recebida, ligação interrompida não está certo? ligação recebida, gravação interrompida muito bem senhores, nesses momentos aqui olha só, nesse momento específico aqui você troca uma bucha só bucha de bandeja tem que trocar as quatro com uma vez nesse caso aqui que elas não estão com defeito e ali foi um incidente foi algo extra que aconteceu com a bucha aí você troca uma só se for o caso que vai tirar fora as bandejas vamos olhar se não, pelo menos trocar o para ali daquele lado ali só se o outro estiver muito boa vem te deixar entenderam? mas aqui existe a possibilidade de trocar só uma bucha em casos assim ó que o parafuso frouxou e desgastou aquela peça ali em questão entendeu guerreiros? então a gente vai fazer o que? a gente vai desmontar a camionete e vamos ver o que será preciso fazer nesse serviço aqui para para definir para o cliente mas vai estar com 140 mil quilômetros se eu não me engano e aí amortecedor já vai estar cansado com as quilometragem e burro de bandeja e mais desgaste de pneus vamos fazer vamos dar essa fazer essa correção dessa camionete se levar para o alinhamento beleza senhoras e senhores nota 10 né então daqui a pouco vocês vão acompanhar em detalhes esse serviço aí vamos tentar reparar esse desgaste claro vamos falar para o cliente que tem que mandar dois pneus para a gente aqui dois pneus dianteiros a gente colocar nela pelo menos dois né os traseiros ainda dá para ficar né os traseiros dá para ficar tranquilamente ainda eu diria né né tá muito bom obrigado olha aí Netão e pneu Netão troca só de farra Netão como é que é Netão troca os dois dos quatro guerreiros pneu também geralmente é para você é prudente você trocar dois pelo menos o ideal mesmo o ideal é quatro pneus mas se é dois bons e dois ruins você troca mas esse bom esses dois que estão bons entre aspas tá bom mesmo ou você só se acostumou com o pneu quer ver se você só se acostumou com ele tá bonitinho ali você tá com dó entendeu você tá com dó o ideal é quatro pneus nesse caso aqui eu vou falar para ele colocar dois e a gente resolve aí coloca dois novos na traseira pega dois novos na traseira coloca na dianteira beleza caminhonete puxa na traseira precisa estabilidade então a gente pega esses dois aqui coloca lá coloca dois novos lá e monta aqui atrás vamos acompanhar o milionário desmontando ali suspensão ele mesmo filho de dona santina o milionário é o pai da Rebeca diferente milionário é o pai da Rebeca guerreiros deixa eu mostrar para vocês aqui uma dica aqui ó para você detectar parafuros cruxos tá vendo essa marca aqui ó vamos chamar de marca d'água aqui ó entre a arruela aqui e o chassi estão vendo aqui ó e também dessa mesma tipo de marca d'água entre a porca e a arruela bem aqui ó olha lá e aqui desse lado tá mais visível ainda ó a arruela entre a arruela e o chassi ó ó tá vendo a marca mais escura aqui contornando toda a arruela aqui o parafuso vai ter porque ele é fixo nessa arruela tá vendo olha lá e toda vez que você vê um parafuso com esse tipo de marcação assim ó e de marcação é sinal que tá frouxo todas as vezes beleza você vem desse lado aqui ó não tem ó tá vendo não tem nesse outro lado aqui ó mesma coisa ó também não tem ó quando ele fica trabalhando ele faz micro-movimentos aqui para lá e para cá e esses micro-movimentos milimétricos movimentos milimétricos ele vai soltando vai entrando água aqui bastante sujeirinha vai fazer essa marcação assim ó então isso aqui auxilia descobrir quando tá frouxo beleza quando ele tava vendo foto suspensão tava aqui assim ó toque toque vai bem baixinho acho que nem saiu no vídeo né mas tá aqui ó vamos tirar daqui vocês vão ver beleza guerreiros o jornal está agarrado na orelha aí meu amigo esse aí é o pai da merda olhando assim você daria um palpite de qual o parafuso estava frouxo não precisa nem pensar muito né guerreiros falar de qual que estava frouxo né o da esquerda o da esquerda sem a esquerda sempre tá problema sabia olha aqui guerreiros olha só esse desgaste aqui ó esse desgaste isso tudo aqui é fonte de ruído fonte de pancada de desalinhamento olha a ruela aqui para você ter uma ideia olha só tá vendo que ela tem uma marcação dentro ó vem aqui ó por dentro da vela tem esses dois picos tá vendo ó ó nossa até apontado tem até ponta ó se eu consigo filmar a ponta que ficou ali olha aí a ponta que subiu tá vendo esse aqui ó retinho olha lá tá vendo o que acontece afinou aquele arruela ali olha onde trabalhou aqui ó ó o brilho aqui ó onde trabalhou ó ficou trabalhando assim ó esse aqui ó parado ali o parafuso ó até puliu até puliu ali ó vem aqui assim ó até puliu tá vendo então guerreiros por isso que você tem que tirar fora para fazer avaliação e mais lembra que eu falei que as bandejas não tinha uma folga beleza realmente não estão folga ainda mas já estão na iminência de se romper olha ali tá vendo a rachadura lá na bandeja olha lá na bucha aliás na bucha de bandeja e essa aqui é que tava apertada ó vamos ver que tava frouxa ó tava frouxa não tem ó ó mas tá desgastado aqui dentro ó tá desgastado aqui dentro por causa do parafuso frouxo aí eu te falo o seguinte se você só aperta esse parafuso e libera o cliente essa bandeja aqui se ela estoura o sabor de bandeja continua comendo pneu quem você acha que vai ter que pagar depois a primeira vez quem paga é o cliente a segunda vez quem paga é oficina portanto quando chega algo assim você tem que tirar fora fazer uma avaliação não tem como fazer uma avaliação que não se não for desmontando aí guerreiros aquela bucha para a linha de estourar essa de trás aqui tá com desgastado no meio desgastou aqui desgastou lá né é óbvio aí vai tirar outro lado aqui a pequena já viu também tá rachada aí vai acontecer o que quatro bucha de bandeja quatro bucha de bandeja e um parafuso da cambagem pelo menos aqui é uma forma da cambagem entendeu ele ó como ele é excêntrico assim ó como ele é excêntrico aqui tá vendo aí ele pega a bandeja e vai para frente e vai para trás ele tá preso aqui no capítulo e ele puxa a bandeja assim ó e aí faz a cambagem o caster nesse parafuso aqui entendeu o movimento dele por isso que ele é excêntrico ó o parafuso fica no inclinado ó não fica no meio que ele faz o alinhamento beleza senhores e senhores então é isso aí quatro bucha de bandeja e uma mostrador aí e o pai da mostrador dianteiro e aí vamos aproveitar vamos dar uma olhada em pivô vamos olhar em tudo e eles mais uma prova daquilo que eu ensino para vocês desse canal quando for fazer uma revisão de algo tá frouxo arranca fora que é o caso aqui o parafuso do lado do carona também tava frouxo mas nesse caso o pequeno a gente está focado e se focalizou ou prender as atenções no grande e esqueceu de usar o pequeno mas como eu falei vamos tirar a bandeja fora para revisar tá vendo que afinou o parafuso você tá vendo aí que dá afinado aí que dá uma cinturinha aí ó aí eu fiz o que para ele vamos tirar a forma de examinar olha aqui o problema do carro tá aqui ó parafuso frouxo frouxo e eu vou dizer para você seguinte aqui pode ser alinhador tá o cara alinha vez não aperta nem apertado pode ser do alinhamento problema aqui então guerreiro dois parafusos um de cada lado frouxo desgastado soltar as bandejas trabalhando frouxa com meus pneus tá vendo então vai ter que colocar dois parafusos novo quatro buchos de bandeja ó a bandeja desse lado aqui então a bandeja tá bom né então ela e olha a rachadura e aí o que acontece ó ó o quanto que a busca estava desgastada aqui ó e aí sabe aqueles barulho que você passa na torção se você passa você passa algum lugar assim faz toque troque 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 pode ser isso então senhor e senhores o problema dos dois lados veículo parafuso de bandeja solto com puxa de bandeja da iminência de romper para morcedor sem ação e aí desta maneira nós temos que fazer essa troca que vocês estão vendo aí beleza que vídeo top hein mas eu queria saber se um vídeo desse aqui você já deu like você já deu like neste vídeo eu não acredito em como vocês mudam o like como que você não pode dar like da like ali garra na orelha da esse like aí se inscreva no canal se inscreva no canal e manda nos seus grupos de whatsapp põe no seu status de whatsapp põe nos seus perfis põe nas suas redes sociais tá aquela aquela força pra gente aí bora olha só que a gente chega trezentos mil inscritos até o final do ano olha duzentos mil é quase certeza em nome de Jesus mas trezentos mil aí tem que ser com vocês hein e Deus também né vamos lá guerreiros o cliente autorizou fazer os amortecedores certo aqui esse que já tá montado protocolo águia aqui é mola lavada certo com tudo alinhado e vamos tocar as buchas de bandeja também e aqui a gente vai usar águia beleza puxa águia qualidade original aqui ó seu mostrador também já tá montado show de bola né é sensacional senhores e senhores a menina autorizou fazer e vamos lavar aquele peito de aspa colocar limpar esses parafusos serão reaproveitados colocar parafuso no lugar vamos baixar a caminheta no chão para apertar certo a buchas de bandeja tá você dá um você dá um a coxa ali no no alto tá só uma ajustada baixa no chão aperta e aí dá para alinhar o ideal para a bucha de bandeja não ter erro é levar no alinhamento frouxo aqui e o alinhador alinha lá na posição alinhada a bucha de bandeja inferior se você seguir esse protocolo leva lá e fala para o alinhador agora alinha aí aperta a bucha de bandeja na posição do alinhamento aí chique show beleza guerreiros nota 10 né vamos providenciar o pneu também que eu falei para ele tem que providenciar os pneus para ele e ele está aqui o muso garrado na orelha esse protocolo águia diferenciar né senhoras e senhores olha essa bandeja lavada quando a gente vê os outros serviços que tá vendo aqui não vou nem falar nada aí guerreiros para resolver esse problema de desgaste de pneus resolvemos o quê trocar os quatro parafusos da cambagem beleza tá aqui e para outro e o agrê mais um detalhe aqui ó parafuso da cambagem ó tem que ser novo tá o can a cicada adjuste há 4890 0k 050 made in thailand guerreiros parafuso de cambagem tem que olha que apareceu aqui parafuso de cambagem tem que ser original também esses parafusos de marcas tem aí eles não apertam eles afrouxam eles não dão alinhamento não tem precisão de medida olha não dá duas peças que tem que ser protocolar que eu falo sempre o coxinho de motor coxins motor e parafuso de cambagem lembrei agora aqui esse tem que ser original já fizemos teste com várias e várias marcas não adianta beleza não adianta olha aqui o jogo de bola então tá aqui a bandeja a outra bandeja tá aqui no chão aquele detalhe do protocolo águia foi lavada a bandeja puxa as novas do lugar certo aqs melhor marca que tem morteador novo colocou aqui vamos trocar os pneus também que eu vou confirmar isso vai trazer para a gente aqui vamos trocar na loja de pneu pneu e vamos fazer essa essa revisão aqui para resolver esse problema então esse desgaste de problema dessa high low que estava relacionado com os parafusos de cambagem solto um de cada lado um dianteiro do lado um traseiro do outro beleza e aqui ó olha os parafusos aqui os velhos aqui tá vendo então aí guerreiro vamos trocar eles afinal de contas tá tudo suspeito no mínimo suspeito certo então troquemos passamos a troca de todo esse essas esses parafusos aí com certeza o cliente vai ficar muito mais feliz do serviço dele do pneu não descasta mais e não podemos correr esse risco não tem que resolver então guerreiros temos aqui o serviço da reta final vejam vocês mesmos olha aí parafusos de cambagem novos certo amortecedor amortecedor montado as quatro buchas de bandeja peito de aço ali lavado pronto para montar esse lado aqui também bucha a bandeja parafuso outro parafuso tudo chique show beleza senhor e senhores e aí estamos só esperando chegar os pneus vamos montar os pneus dela e aí a gente finaliza esse serviço aqui beleza então fica essa dica aí quando você for checar um sistema que tiver frouxo o ideal é tirar fora aquele componente para examinar por dentro que coisas serão reveladas beleza guerreiros é isso aí guerreiros aproveitando aqui esse momento da revisão de suspensão o cliente a gente falou que ele estava na hora de fazer o óleo de transmissão ele autorizou também como a Hilux cabine simples câmbio manual certo e tá aqui a nossa bomba para óleo de câmbio manual nova e exclusiva guerreiros olha aí óleo de câmbio manual olha que beleza aí guerreiros aquele protocolo águia limpamos em volta ali tá vendo passou escova de aço em volta certo e deixa escorrendo olha o óleo novo pingando aí ó vira um nível lá como eu falo sempre para vocês esse é um protocolo que é bom para ficar prevenido assim beleza aqui trocou de fissão dianteiro já olha escorrendo aqui certo vamos trocar no traseiro e nos diferenciais esse outro olha aqui ó 75W 90 LSD GL5 beleza mas esse olha aqui é outra bomba aqui é só para o manual 7090 GL4 beleza é uma bobinha menorzinha para não ter erro e vamos trocar também aqui o diferencial traseiro vamos fazer essa troca de lubrificação aqui na Hilux ou seja, servir de revisão, pneus novos e vamos agarrar na orelha senhores e mais lubrificação como estão fazendo uma troca de lubrificação também estão fazendo o óleo da direção olha aí Netão, que óleo limpo é esse na vasilha Netão? esse óleo limpo aqui é aquele que a gente faz o enxague do reservatório tá vendo? olha aí esse óleo aqui a gente enche o reservatório lava com a água lava com os produtos de limpeza depois disso seca e lava faz um enxague com o óleo novinho sangue espanhol olha que beleza caixas caixas boxes transmissions Netão não é para direção ou para transmissão é o mesmo óleo praticamente é o mesmo princípio ativo que é a Dexon 3 nosso que a gente usa aqui superior não quero falar nada não mas é superior beleza Guerreiros? e a gente fazendo aqui vocês estão acompanhando ali vamos instalar agora aqui o reservatório certo? e vamos fazer a diálise e olha aqui os pneus que eu falei para vocês roda lavada pneu lavado protocolo águia balanceamento peito de aço e aí que que eu fiz aqui? eu coloquei os pneus novos na traseira certo? e coloquei os pneus usados que estão bons na dianteira aí quando acabar aqui vai para o alinhamento show de bola Guerreiros? e vamos monitorar a caminhonete vamos falar com o cliente para ver se esse problema de desgaste irregular acaba mas é quase certeza vai acabar porque tinha dois parafusos em cada lado folgado então não tem porque não resolver beleza? então a gente fez isso ó dois pneus novos na traseira principalmente que é a caminhonete e aqui os pneus que estão em bom estado na dianteira alinhamento balanceamento no protocolo águia com as rodas lavadas show de bola? e aí e aí e aí e aí olha vamos abastecer o sangue espanhol vai abastecer? espera só um momento aí espera lá aí Guerreiros olha aqui olha o óleo que saiu dali olha aí senhor ali vocês são da direção né Messias? é da direção é da direção é da direção vai sair ainda mais ainda porque está dentro do sistema preto ainda vai sair para poder sair um louco então Guerreiros então Guerreiros aquele negócio na primeira etapa aqui sai um óleo preto sujo depois que a gente fizer a diálise vai limpar aqui vai lá agora pode fazer ah é vamos ver aqui em cima né olha lá olha aí Guerreiros rapaz olha isso impressionante né Guerreiros o quanto que sai disso que que carboniza esses óleos né olha só ó começou agora e veio bem agora lá ó a groselha voltou que saiu aqui tá trocado né claro que não claro que não Mancebo vamos fazer uma diálise aqui de pelo menos 2 3 litros né Messias até porque Guerreiros saiu limpo ali saiu mas ele tem que ficar passando no sistema tubulação e vai re alimentando até que saia limpo ali já tá saindo limpo vamos fazer aqui e depois que essa diálise com o veículo desligado a gente faz ele ligado beleza Guerreiros Guerreiros num serviço como esse de trocar óleo da direção é quase inevitável quase não é inevitável que vai pingar um pouco de óleo em algum lugar é inevitável certo mas você não pode deixar lá o óleo que escorreu então é inevitável escorrer mas é totalmente lavável tirar o que escorreu então a gente bate uma água ali e tira aquele que escorreu e entrega o veículo protocolizado na região que a gente trabalhou certo Zé Frivilho que até tem que lavar caminhonete mas vai cadê uma terra vou jogar terra no seu zóio agora agora essa terra aqui vou jogar no seu zóio vou jogar terra no seu zóio você parar de falar toma terra no zóio aí toma mais terra no seu zóio aí toma toma terra no zóio aí pronto pra aprender e aqui está finalizado o serviço guerreiros dessa Hilux cabine simples guerreira total feita a troca dos óleos das caixas certo troca da caixa de transferência óleo do câmbio os parafusos de cambagem originais novos é este aqui quem compra o vídeo até o final já sabe né tem sempre alguém que sempre pula o vídeo e depois fica perguntando Natão que que é isso Natão e o peito de aço lavado no lugar montando aqui beleza guerreiros agora vamos lá para o alinhamento e show de bola e desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes ah tem que mostrar groselho né vamos mostrar groselho como é que ficou vamos mostrar groselho lá em cima aí nós termina vamos como vocês estão percebendo a caminhonete já está fora do elevador guerreiros porque teve que abrir uma vaga para essa outra aqui certo tem uma outra no chão aqui tem outra ali no chão vou ter que comprar um elevador não vai ter jeito vou ter que comprar elevador vou mexer vou mexer o doce mas vamos lá senhoras e senhores eu ia mostrar para vocês aqui a groselha olha lá que beleza hein ó show de bola sensacional sensacional senhoras e senhores então é isso agora o caminhonete pronto vai para o alinhamento agora show de bola o caminhonete vamos para o momento solente encerramento de um BDA o encerramento de um BDA é um momento ímpar na história da humanidade já deu like no vídeo já deu like nesse vídeo então dá like dá like não vai embora do like se inscreve no canal águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço